E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui numa posição totalmente diferente, porque eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre isso daqui, a TV que eu uso como monitor. Esse vídeo não é exatamente algo técnico, não é exatamente uma análise sobre minha televisão, é mais um pouco da minha experiência, um bate-papo, pra falar pra você que de repente está pensando em comprar uma televisão pra usar como monitor, e até pra você que nunca pensou em fazer isso, parar pra pensar também porque hoje em dia monitores são bem caros, e TVs nem tanto. Usar uma TV Full HD é totalmente impossível como monitor, mas o assunto muda completamente quando é TV 4K, como essa que eu tenho por exemplo, que eu posso ver os ícones pequenininhos aqui, mas perfeitamente legíveis graças à resolução 4K que essa TV tem. Sim, é perfeitamente possível usar uma TV como monitor, tem seus prós, tem seus contras, vou abordar pra vocês tudo nesse vídeo aqui. Na verdade, esse daqui é o segundo vídeo que eu faço sobre TV como monitor, porque pra você que de repente é um inscrito mais novo aqui do canal, talvez não saiba, mas eu já tive por mais de um ano uma TV 4K da LG, modelo NanoCell, de 50 polegadas que eu usei como monitor. E eu já fiz vídeo de unboxing dela, fiz vídeo falando como foi minha experiência, e essa daqui meio que é uma parte 2, com um pouco mais de experiência com TV, até porque essa daqui é uma TV de 43 polegadas. Mas, falando a real sobre o que aconteceu com aquela TV, ela simplesmente queimou depois de um ano e um mês de uso. Passou um mês que passou a garantia dela, ela simplesmente queimou, não funcionou mais, tive que levar uma assistência, eles repararam. Se você quiser saber mais essa história certinho, dá uma olhada no vídeo que tá aqui no card, ele é um pouquinho antigo, mas eu expliquei bem o que aconteceu lá. Isso porque, na verdade, aquele vídeo é sobre os monitores que eu comprei, porque depois que minha TV queimou, eu acabei comprando dois monitores 4K pra trabalhar. Eu gostei bastante, tinha uma resolução muito boa aqueles monitores, eu usei bastante eles, não tinha nada a reclamar, exceto ao fato que eram dois monitores que ocupavam um espaço muito grande na minha mesa. E eu precisava ter dois porque eu queria bastante espaço pra trabalho, pra arrastar várias janelas, pra manter muita coisa aberta, e pelo fato de cada monitor daquele ter 27 polegadas, ocupavam um espaço bem grande pra mim, que eu não tinha disponível, aliás, não tenho disponível na minha mesa. Foi aí então que eu decidi novamente ir pra uma televisão, porque eu gosto muito do fato que ela é uma tela muito grande, que tem muito espaço pra colocar muita coisa, e ela é extremamente compacta, se você comparar com dois monitores, por exemplo. Sim, é compacto ter uma TV como monitor, vou explicar pra vocês todos os pontos que eu considero positivos, e negativos de ter uma televisão, e detalhe, essa TV que eu peguei é da Samsung. O modelo dela é o AU7700. Ela é um modelo de TV de 2021, ela ainda é vendida, você encontra ela por mais ou menos uns 2 mil reais, até por 1.900 eu já vi em promoção, agora no mês de novembro, o que é um preço muito interessante, principalmente se comparado com monitores, pra quem quer algo melhor, monitores 4K e tudo mais, que são bem caros, e ainda mais levando em conta o tamanho de tela que você leva pra casa. Enfim, vamos lá que eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre a experiência de usar uma TV como monitor. Primeiramente, já respondendo a principal dúvida, é sim, perfeitamente possível e confortável usar uma televisão como monitor, desde que ela tenha resolução 4K, e não tenha um tamanho grande demais. Já vai aí o primeiro ponto que eu acho muito interessante abordar. A minha TV da LG, ela tinha 50 polegadas, e essa daqui tem 43. 7 polegadas não parece ser muita coisa, eu mesmo falei, pá, 7 polegadas só, vou pegar o modelo um pouquinho maior que vai valer mais a pena, só que não foi bem assim. O modelo da LG eu me acostumei, achei bacana e tudo, só que depois que eu testei esse daqui de 43, eu achei perfeito esse tamanho pra essa posição aqui que eu estou. Esse tamanho tá muito confortável, porque não tá difícil olhar aqui pra parte de cima, não tá difícil olhar pra baixo, nem pros cantos. A minha visão periférica consegue ver tranquilamente a TV como um todo, mesmo que eu esteja olhando para o centro dela, coisa que eu não conseguia com o modelo de 50 polegadas. Então já fica a minha primeira indicação. Eu acho que o tamanho ideal pra um monitor como TV é 43 polegadas, 50 eu já achei um pouco grande demais. É usável, mas é um pouco grande, agora 55 eu diria pra você nem pegar. Até porque é uma coisa que vale levar em conta que você tem que ter uma distância legal do seu monitor, no caso a TV. Um monitor normal eu poderia colocar bem mais perto aqui de mim, tranquilamente pra ver a tela grande e tudo. Já a TV não, se eu colocar ela muito perto eu tenho que ficar olhando pra todos os cantos. E aí uma distância que eu acho ideal é essa que eu tô, que é mais ou menos de um braço, a minha mesa aqui tem 80 centímetros, e eu prendi a TV na parede, ela vem uns centímetros pra frente, eu tô um pouquinho pra trás, então em média aí de 80 a 90 centímetros de distância, pra mim tá excelente. Mais longe que isso, não vejo necessidade, e mais perto que isso fica desconfortável. E uma coisa que é quase essencial, e você tem que se planejar pra isso, é que a TV tem que tá presa na parede. Ou então você tem que adaptar alguma coisa muito bem embolada na tua mesa, pra ela não mexer nada. Porque os pés das TVs, normalmente são aqueles pezinhos que ficam aqui na parte de baixo, principalmente de TVs mais baratas como essa, né, que são modelos de entrada, até mesmo por conta do tamanho, você não vai encontrar TVs tão premiums assim. E por conta disso, ela usa aqueles pezinhos de plástico, pezinhos que ficam presos, mas não são feitos pra ficar sacudindo como monitor, são feitos pra ficar numa estante extremamente parados e tal, pra você só assistir a TV. Agora a mesa não, sua mesa normalmente balança um pouco conforme você senta, se mexe, levanta. A minha, no caso, eu fiz questão de firmar ela na parede, por outros fatores aqui, pra gravação e tal, eu cansei dela ficar mexendo. Então no meu caso, eu tenho uma mesa extremamente sólida, mas eu sei que as mesas não são assim por natureza. E aí, qualquer mexidinha que você dá na mesa, a sua TV sacode muito. Ela não vai cair, não vai quebrar, só que isso fica muito desconfortável pra assistir qualquer coisa, pra trabalhar, tudo fica sacudindo em qualquer movimentação, então é essencial você prender ela na parede. Com ela presa na parede, alguns pontos eu achei muito interessante, que é o fato que a sua mesa vai ficar totalmente livre, então você tem um espaço bem legal aqui, não tão alto assim como monitores, tipo, você não consegue colocar coisas muito grandes aqui na sua mesa, senão você tampa a sua visão, mas, em compensação, você tem uma tela plana, que fica aqui, e você tem apenas um ou outro fio descendo. No caso aqui, eu até coloquei essa canaleta branca aqui, que vocês estão vendo, essa aqui é outra coisa que eu tenho de gravações e tal, mas essa canaleta branquinha é a canaleta que esconde aqui o fio de energia, e o cabo HDMI que liga a TV no meu PC. E só, é extremamente clean e organizado, fora o fato que você não precisa ter caixinhas de som no seu setup. A menos que você faça a questão de ser um som de qualidade, se você curte ouvir músicas com graves e tal, você tem um equipamento de som, beleza, mas muita gente não faz tanta questão de ter um áudio bom no PC, usa fones de ouvido, ou então nem assiste tanto conteúdo assim, e pra essas pessoas, o áudio da TV já vai bastar, e até pra mim basta também, porque eu não tenho tanto espaço aqui pra ter um som dos sonhos ainda, um dia ainda pretendo ter, mas enquanto isso, esse som dessa TV tá sendo o suficiente pra mim ter uma referência, ouvir meus vídeos, assistir conteúdo, editar meus vídeos também, o áudio da TV já basta, e isso daqui é muito legal, e poupa muito espaço na mesa também. Esses são pontos muito legais pra quem usa uma TV como monitor. E por falar em falta de espaço, uma coisa muito legal da TV, é que você consegue ligar várias coisas nela de uma vez só, porque ela é uma TV, então tá ligado aqui o meu PC, tá ligado também o meu Playstation 5, que tá aqui do lado, e também o meu Nintendo Switch, tudo na HDMI aqui da TV, e tá tudo socado naquela calha ali, na verdade. Isso pra mim que não tem espaço, e não tem uma outra TV aqui mais confortável pra jogar, é muito legal já poder jogar no meu Playstation 5, no Switch, com uma baita qualidade de televisão, ao invés de jogar num monitor menorzinho. Isso é muito legal. Infelizmente ela não é vantajosa pra quem joga no teclado e mouse, esse tamanho de 43 polegadas pra jogar FPS, pode ficar um pouco desconfortável, então você tem que reduzir um pouquinho o tamanho da janela, mas fora isso, pra jogar em consoles e tudo mais, eu vou com a cadeira um pouco pra trás, fico bem relaxado aqui, e jogo tranquilamente com uma qualidade absurda, e isso também é um ponto muito legal de usar uma TV como monitor. Uma vantagem muito boa também é que pra galera que acompanha o canal e tem a casa conectada, né, tem de repente uma Alexa, tem dispositivos de infravermelho, tomadas inteligentes, a televisão é um item totalmente controlável através de infravermelho, até tem um aqui, o meu microfone tá tampando ele, mas é essa pecinha aqui que tá aqui no cantinho, e através dela eu consigo comandar, por exemplo, o meu ar-condicionado e a minha televisão, posso abrir o Netflix por voz, posso ligar, desligar, trocar pro HDMI do Playstation, HDMI do Nintendo, enfim, tudo é comandável, eu já fiz vídeos aqui explicando sobre infravermelho, isso é muito legal, e no fim das contas eu consigo, por exemplo, falar Alexa, desligue a TV, e veja só, olha só que coisa mais chique, tudo comandado por voz, Alexa, liga a TV, e foi novamente, e é bem chique o jeito que essa TV da Samsung liga e desliga, né, isso eu gostei, mas isso é muito bom, eu posso criar rotinas, eu, por exemplo, tenho uma que quando eu vou sair do meu estúdio, eu falo, Alexa, já volto, e aí ela desliga tudo pra mim, inclusive a TV, dessa forma, se é um monitor eu consigo controlar por tomadas inteligentes, mas nem todos os monitores, quando liga na energia, liga sozinho, então isso é muito legal pra parte da televisão também. Mas, pra não dizer que é tudo perfeito ao usar uma televisão, existe o fator qualidade de tela, que não é tão bom quanto o monitor, mas calma aí que isso daí não é algo válido pra todas as pessoas, porque se você é um usuário comum, quer usar o seu PC pra fazer arquivos PowerPoint, Word, Excel, pra, de repente, responder WhatsApp, Telegram, fazer tarefas simples, tarefas normais, usar programas de engenharia, usar programas de modelagem 3D, qualquer coisa, uma TV como essa vai funcionar perfeitamente bem, porque ela vai ter todos os ajustes aí, pra deixar uma imagem bacana pra você. Agora, ela só não vai ser ideal, pra você que, de repente, é um profissional de edição de vídeo ou de fotos, e você precisa ter um monitor de referência de qualidade. Existe essa galera que precisa ter referência, precisa ter uma tela calibrada, pra poder fazer os ajustes no vídeo, e esses ajustes serem fiéis ao que a pessoa quer fazer. E aí, pra isso, essas pessoas têm que comprar monitores IPS, monitores que têm uma qualidade legal, um sRGB bem profissional também, e pra essa galera, TVs não é o ideal. Em principal, esse modelo da Samsung, eu diria que não é o ideal mesmo. O modelo da LG que eu tinha, ele tinha um painel IPS, ele tinha vários tipos de configurações no sistema, pra mudar vários detalhes da qualidade da cor, gama, configuração aqui e ali, temperatura, era muito completo o controle daquela TV. Essa da Samsung, nem tanto. Você só consegue ter alguns ajustes bem básicos da imagem, que é o suficiente pra você ter uma imagem fiel, assim, uma imagem, digamos que padrão, mas não uma imagem profissional. Eu editando nessa TV aqui, demorei um tempo pra conseguir chegar num ajuste um pouco mais ideal, e deixar ele parecido, por exemplo, com o meu celular aqui, com o tablet e tudo, que é o que um monitor profissional tem que fazer, deixar a imagem mais original possível. Eu demorei pra fazer essa calibração aqui, e eu sofro bastante com uma coisa nessa TV, que é o fato que esse daqui é um painel VA, ele não é um painel IPS. Isso significa o quê? Se você estiver vendo ele de lado, você meio que perde um pouquinho a coloração da imagem. Eu vou tentar gravar uns trechos aí, pra vocês verem um pouquinho dessa, digamos, interferência do painel VA acontecendo na prática. Isso foi algo que eu fiquei bem curioso pra testar, porque o painel IPS não tem nada disso, no painel da LG, não importa o ângulo que você vê, você ainda via perfeitamente bem a imagem. Já nesse daqui, se você vê um pouco de lado, sim, você começa a perder a qualidade das cores, qualidade de contraste, e eu achei que isso ia ser um problema, apenas se eu ficasse, por exemplo, muito de lado vendo a TV, e de fato isso é um problema, mas até quando eu tô editando, se eu coloco o Premiere, vou até abrir ele aqui, eu costumo trabalhar com o meu layout assim, com o Premiere meio pra esquerda, e aqui do lado fica o Note, onde eu anoto aqui os trechos que eu vou gravar, tudo, e se eu estiver olhando de frente, igual eu tô agora, beleza, eu fecho perfeitamente bem as cores. Mas se eu já estiver meio cansado na edição, e às vezes eu tô um pouco torto aqui, o contraste muda muito, eu começo a ver um contraste totalmente diferente do que é de fato o vídeo. Muda muito assim, pra mim que faço a coloração do vídeo, se eu fizer a coloração baseado nesse ângulo aqui, ela sai errada, eu tenho que estar de frente, ou então colocar o Premiere em tela cheia, e aí sim ele fica centralizado aqui o preview, e aí eu consigo fazer a calibração correta das cores. Isso é uma coisa que o painel VA me chateou bastante, eu achei que o ângulo de visão dele precisava estar bem mais torto pra ver aqui qualquer alteração, mas só de eu estar numa posição mais ou menos assim, ou assim, eu já começo a perder contraste aqui, digamos, no quesito de precisão. Não fica feia a imagem, mas eu sei que não é a imagem real que eu tô vendo aqui. Isso pra mim que faço edição de cores, já afeta, pra quem de fato trabalha com coloração, color grade, edição de imagens, fotógrafos que vai fazer a coloração das fotos, não dá pra usar uma TV como essa, porque você vai sofrer. Se for uma TV IPS, beleza, aí sim pode ser interessante, ou talvez uma QLED e tal, aí eu já não testei, não sei dizer, mas painel VA, nesse quesito aí decepciona, você tem que de fato estar vendo de frente ela. Não é o fim do mundo, eu me acostumei, não vou me desfazer dela por enquanto, pra mim tá super tranquilo, e eu já peguei as manhas aqui pra editar, mas fica essa observação. Mas tirando isso, é muito, mas muito bom usar uma TV, dá pra você ter vários programas abertos de uma vez, eu costumo ter essa organização aqui, de deixar a barra aqui de cima, com os atalhos aqui dos programas que eu já vou abrir, e deixar aqui mais ou menos 3 ou 4 programas abertos, eu consigo deixar até 4 aqui nessa organização que eu fiz, por exemplo aqui o Premiere, e o explorador de arquivos, não, ele já tá aberto, vou pegar aqui o Google Chrome, e vou jogar ele aqui desse lado, e beleza, olha só que legal, 4 coisas abertas de uma vez só, deixa eu abrir o meu canal aqui, é isso, agora sim, 4 coisas abertas de uma vez só, nessa tela flat, coisa que eu precisaria de dois monitores, um mais inclinado aqui, ocupando o espaço da minha mesa, isso daqui seria bem ruim, aqui não, tá tudo bem flat, e tudo bem grande, como se fosse até um monitor vertical, e isso é muito legal, dá pra trabalhar muito bem com uma TV dessa, tendo várias telas em uso, e isso é o que eu mais gosto na televisão, além de eu jogar aqui numa tela grande também, o que é muito legal, pra produtividade, eu também gosto bastante, e até porque eu tenho aqui uns programas bem legais de produtividade, que vale a recomendação pra vocês, eu já fiz um vídeo falando sobre esse programa, que faz essa organização aqui, que separa essas caixinhas aqui, que vocês estão vendo, onde eu consigo largar, por exemplo, o Premiere, ou então fazer ele ocupar essas duas caixinhas, quero que ele ocupe só essa, eu quero que o Google Chrome fique aqui no meio, eu quero que o bloco de notas fique aqui, isso é muito legal, ajuda muito, e o nome desse programa é Fancy Zones, na verdade ele é um programa dentro do programa chamado Power Toys, eu já fiz um vídeo explicando como usa, como configura isso daqui certinho, detalhe por detalhe, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui no card, que é bem legal pra quem usa monitor como TV, ou melhor, TV como monitor, ou até mesmo pra quem tem um monitor grande, precisa de vários programas aí abertos, dá uma olhada que é bem legal. E daquele vídeo pra cá, eu acabei descobrindo mais dois programas muito interessantes, um deles é esse daqui chamado Group, que ele permite que eu crie, digamos que abas dentro do Windows, olha só, eu posso colocar tudo aqui numa aba, e deixar em tela cheia, por exemplo, quer ver ó, olha só, tá grandão, aí ao invés de eu trocar pelos programas aqui, na barra inferior, eu posso trocar lá em cima, clicando nos programas, isso é muito interessante, você tem guias, e pode deixar numa tela não tão cheia, por exemplo, e ir trocando. É interessante, eu uso, mas não tanto, eu uso principalmente pro explorador de arquivos, pra eu ter várias abas aqui, uma aberta com fotos, outra aberta com documentos, e por aí vai, isso é bem legal, adiciona abas no Windows Explorer, em todos os programas na verdade, e o outro programa, é esse, que deixa os meus ícones aqui, totalmente organizados, como se fosse uma pasta aqui, de celular, tablet, enfim, esse programa aqui se chama Fences, ele também é da mesma empresa, que fez esse programa Group, e os dois são pagos, ok, isso daí vale falar, eles tem um período de teste, mas depois você tem que pagar, se eu não me engano, acho que foi 50 reais o preço de cada um deles, e a licença é vitalícia, então isso é interessante, e aí você consegue ter uma organização, bem legal dos seus ícones, dá pra trocar a cor, eu no caso aqui escolhi um tema bem escuro, mas dá pra trocar, dá pra deixar melhor organizado, eu ainda não fiz a organização ideal, mas isso daqui ajuda bastante, principalmente nessa organização, que eu faço de deixar os programas aqui embaixo, e ali em cima os atalhos, pra eu já abrir, isso é bem legal, já conseguiu abrir diretamente por aqui, por exemplo, o Spotify, o Google Chrome aqui, e por aí vai. E por fim, uma última recomendação, é isso aqui, não necessariamente esse dispositivo, mas um dispositivo nesse estilo, que é uma barra de luz, pra você colocar no topo do seu monitor, ou no caso do topo da sua TV, é muito interessante, porque ilumina aqui o seu ambiente, eu já fiz vídeo de alguns modelos desses, inclusive modelos inteligentes, compatível com a Alexa, modelos mais custo-benefício, dá uma olhada no card aqui, que tem uns vídeos bem legais pra vocês conferirem, e vale muito a pena, eu particularmente gosto muito de apagar as luzes, e trabalhar com aquela luz de teto ali, da TV apenas, fica bem legal, não agride os olhos, sabe? Mas é isso, eu diria que é isso que eu tenho pra falar pra vocês, sobre a minha experiência de usar TVs como monitores, pra mim é super bacana, não cansa a vista, tá? Isso daí é uma coisa que vale falar, muita gente quando eu comprei a TV da LG, falou que eu ia ficar cego, que não sei o que, que a TV tem um brilho super forte, que ia forçar a minha vista, eu nunca senti isso, a TV tem controle de brilho, na verdade eu até comecei a ter menos brilho na TV, quando eu comecei a usar ela, porque eu sempre tive monitores, e eu usava sempre o brilho no máximo, e meus olhos ardiam e tudo mais, quando eu mudei pra uma TV, eu vi que o brilho dela tava super forte, eu fui nas configurações e diminui, e diminui pra menos do que eu usava no meu monitor, meu monitor deixava o meu quarto inteiro aqui claro, a TV não, ela sempre deixa menos claro, eu nunca uso ela com brilho no máximo, e nunca, nunca mesmo atrapalhou a minha visão, eu trabalho bastante aqui, e não sinto a vista cansada. E respondendo também uma dúvida que você pode ter, o quesito de resolução da TV, também é super aceitável, não é a mesma coisa que o monitor 4K, eu já tive monitores 4K, tenho ainda né, ficam no escritório da produção, minha noiva, e vira e mexe eu vejo lá, imagens, textos e tudo mais, e monitores 4K tem mais PPI, que são pixels por polegada, então pra ler letras pequenas e tudo, você tem um pouco mais de definição, mas, você tem mais definição aqui do que no monitor Full HD, sem sombra de dúvidas, isso no quesito de ler letras pequenas, porque a partir do momento que você tá vendo um conteúdo, um vídeo e tudo mais, é lindo assistir qualquer coisa aqui, mas pode ficar tranquilo aqui pra ler qualquer texto, e eu uso aqui a escala bem pequena, você pode ver que os ícones estão tudo bem pequenininho, e pra ler qualquer texto é super tranquilo. E é isso, pra você que de repente tá pensando em comprar uma TV agora, aproveitar essa Black Friday e tudo, eu vou deixar na descrição o link de alguns modelos que eu recomendo, principalmente pra usar como monitor, dá uma olhada aí, tanto nesse modelo que eu tenho, que eu já falei pra vocês, o modelo mais novo dele, vou deixar tudo aí embaixo, modelo da Samsung, da LG, vai qual você achar melhor, se quiser ver o vídeo que eu fiz sobre o modelo da LG também, o link tá no card, né, já apareceu aí, e é isso, fica aí minha experiência, minhas recomendações, os prós e os contras, espero que tenha ajudado você que de repente tá pensando em usar o monitor como televisão, fica aí minha experiência aqui, tô gostando, e só troco isso daqui de repente por algum monitor muito bom, muito grande, muito específico, ou sei lá, se de repente eu mudar totalmente aqui o meu método de trabalho, e não precise por exemplo jogar nesse local, e apenas pra trabalho, apenas pra edição, aí sim eu posso trocar por um monitor melhor, apenas por questões de comodidade, organização, mas fora isso, gostei demais de usar uma TV, e tô usando e recomendando bastante também. E é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, se você tiver gostado, eu peço muito que deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva, e ative as notificações pra não perder mais vídeos como esse. Nos vemos numa próxima, um abraço, e valeu!